sabedoria diária tradução do texto de tom laurice freeman então estamos passando da tristeza da separação para a alegria da união para cada pessoa talvez seja uma experiência uma forma de experiência diferentes formas de despertar ou compreender reconhecendo o que está acontecendo esta é a jornada humana especificamente identificada na prática da meditação mas é algo que afeta toda a nossa vida todos os níveis de consciência é por e reconhecemos que a meditação é muito mais do que apenas relaxamento ou controle do estresse e trata-se de uma transformação de consciência ou de uma compreensão de quanta consciência somos capazes de ter ou de quanto podemos estar conscientes então aqui nesta fronteira da nossa existência encontramos um guia o espírito de jesus que é também o espírito do pai espírito de deus nos levando a uma dimensão de expansão ilimitada a comunidade mundial para a meditação cristã é me v v e v v v v v v v